Eu já sei, eu já sei. Eu sabe o que? Eu vou arranjar uma namorada. Da noite pro dia. Já arranjei uma menina. Já arranjou? Tá bom, da noite pro dia você quer arrumar uma namorada e fala pra gente que já arrumou uma namorada. Eu falei que ele tava ficando louco? Eu tenho certeza. E outra, primeira pergunta antes de você começar a falar qualquer coisa sobre essa tal menina e namorada. Tem quanto tempo você conheceu? Eu conheceu ela um dia. Um dia. Nossa. Pera. Muito tempo. É, e você tá achando que você vai namorar com ela em um dia? Óbvio. Como é que você vai namorar com a menina e se você conheceu ela tem um dia? Deixa eu conversar com ela já. Conversei já, ela só fez sorrisinho assim. Como é que é? Pra mim. Eu já cheguei comigo todo dia. Mas olha, deixa eu fazer as contas. Faz três dias, na verdade. Ah, tá. Tem dia. Faz mais tempo, né? Tá, tá. Saquei. E o negócio é, ela já sabe que... Isso é que é ela? Certeza que sabe. Ela sempre faz... Ah, tá. Entendeu? Ela já mandou beijinho pra você. Já mandou beijinho. E em três dias. Em três dias, você acredita? De três foi pra um. De um foi pra três. Já é uma diferença. Eu fiz as contas aqui, ó. Mas três dias já é bastante pra mim. Tá bom. E como é que você acha que você vai conquistar ela? Porque você acha que eu trouxe aqui? Ah, não entendi. O que você tá falando, mano? Que ruim, cara. Quando você começa a gaguejar com ela, ela já vai, tipo assim, ter uma impressão muito errada de você. É que eu tô muito apaixonado, entendeu? Ah, tá. Entendi. Tá, e você tá aqui por... Eu quero a ajuda de você, hein? Pra saber como é o ruim de uma namorada. Tá bom. E como você tá pretendendo chegar nela? Oi. O que é isso? O que é isso, sorrida? É como eu chegar nela. Eu não entendi a parte do... Você te sorriu? Não é assim que sorriu? Não. Só vou mostrar a parte de cima. Assim. Não. Não. Tu não precisa abaixar a boca pra baixo. É de cima. É de cima? Não abaixo. Viu? Você já assistiu a Foga das Galinhas? Tá igualzinho. Tá bom, o bagulho é o seguinte. Eu acho que você não tinha que contar com a gente pra essa missão. O negócio é, você tá com uma menina do teu lado. É muito mais pra você perguntar pra ela o que que ela gosta de receber do que você perguntar pra gente. Entendi. Entendeu? Então, Duda, o que você gostaria de receber de um homem que iria te namorar? Olha, mulher gosta de receber rosas, gosta de receber chocolate, de um rapaz bem arrumado. Eu, particularmente, gosto muito de um rapaz bem arrumado, com o cabelinho bem penteadinho, vizinho, vizinho, sabe? Graças a Deus, não é só de casa, né? Graças a Deus. Eu vou ter que gastar dinheiro. É, mas não é o seu caso, né? Não tá com o cabelinho bem arrumado, não tá bem arrumado. Eu tô arrumado sim, ó. Ah, tá sim. Tá. Entendeu o conselho dela? Entendi. O pior é que é pra mim também. Tá bom, é... O que que você tá fazendo aqui ainda? Eu vou me amar. Vai, 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 vai. Mas ele vai se arrumar no quarto do Marco Filho? Você vai se arrumar onde? Na sua casa, deixa do carro. Não, você vai de Uber e ir pra outro canto, pra minha casa ou não? Eu tô sem bateria. Eu tô sem celular. Eu não ligo. Ó, a chave tá aqui. Eu vou a pé. Eu vou te ajudar no apartamento. Bate lá, que ela abre. Vou mandar mensagem pra te ajudar e não abrir a porta. Ela vai abrir a porta. Tá bom. A minha pergunta... O shopping vai comprar uma roupa boa? Porque assim... Antes da gente pensar o que que ele vai fazer, ele já parou pra pensar quem que é a doida que vai namorar ele. Ah, tem que ser muito doida. Tipo, muito doida. Absurdamente doida. É. Só quero ver que menina que vai aparecer aí com ele. Será que ele já vai voltar com a menina? Eu acho que sim, né? Você vai pedir a lhe namorar? Eu vou pra saber quem é a menina. Até eu tô, cara. Porque fumar a moto, namorar a menina em três dias. Cara, que sortudo, hein? Vai chegar, pega. Ó, ó, vai. Oito. Nossa, minha... Vai, de novo, de novo. Vai. Um, dois, três. Ai, 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 quase. Peraí, peraí, Duda. Eu já escuto. Vai, vai. Eu acho que seria legal a gente fazer alguma coisa que inclui todo mundo. Porque ela não manja muito, né? Essas coisinhas de bola e tal. Mas futebol inclui todo mundo, pô. Futebol é o país do Brasil. Eu tenho uma ideia do que a gente pode fazer. Não tenho, não. É, você não tem uma ideia. É, o que que você e sua namorada fazem? Por exemplo. Ah... Que inclua. É... Aquele negócio, sabe? É melhor vocês não saberem, não. Eu prefiro não saber. É, alguma coisa que dá pra incluir todo mundo é... Uno. Você não sabe jogar? Nossa, demais. Uno. Adorei a ideia. Vamos. Então, não sei. A gente pode procurar na sala. A gente pode procurar na sala. Procurar na sala. Se você quiser ir olhando, você tem um baralho. Vai, vai, vai. Vai lá, olha. O timinha, o timinha, o timinha. Oi, 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 toma a habilidade, ó. Toma. Vai, já, o que que eu vou dar a habilidade? Toma, vai. Ai, comeu chão. É, agora a bola foi pro vizinho, a gente perdeu mais uma bola. O que? Ah, mano. Campainha? É, aproveitando, eu já vou lá e busco a bola do vizinho. Que porra é essa? É um mágico. Igual você mandou. Não é eu que mandei outra. Não era pra ficar assim, assim. O que você vê no cabelo? Eu arrumei meu cabelo, vizinho. Ah, tá. E? Uma gravata? Eu arranjei uma gravata, que nem tá bem afilada. As roças tão murchas. Eu vou segurar elas assim, inclusive. Mamota, tu não sabe nem escolher uma rosa. Olha isso aqui, tá tudo. Ai! Rito. E outra? Tem que tirar o preço, né? Ah, mano, tu comprou a roça que tava em oferta, mano. Tem que tirar o preço, né? É óbvio que tem que tirar o preço, não é o cabeça. Tudo melado. É o gel? É o gel. Mano, se tu se entupiu de gel na cabeça, tu achou que tu vai conquistar a menina como assim? Com o gel. Com o gel. E as flores? E as flores murchas. Eu só esqueci o chocolate. Você tem chocolate aí? Não, não tem um chocolate aqui em casa, Marmota. Não? Não. Eu achei que você tinha. Ah, agora eu tenho. Por que que tu não foi encontrar a menina ainda? Eu já vi encontrar a menina. Já vi encontrar aonde? Oxi! Menino abusado. Eu já vi encontrar. Chama ela aqui pra casa? Ela já tá aqui. Já tá. Ela já tá aqui. Como assim? O que que é isso, cara? Eu mando um porra aqui todinho. Eu acho que se eu... O Jacque, o que que tu tá tentando fazer, mano? É, eu tava tentando ir pro vizinho pegar a bola. Ah, tá. Olha o Marmota, que bonitinho que ele tá. Que isso, Marmota? Eu me arrumei pra ver a menina. Que menina? Tudo bem? O que que é isso? Oxi! O que que é isso? É que assim, Duda. Vem que você chegou. Você é a tampa da minha privada. O sol que murcha as minhas rosas. E... Aqui eu sempre fiquei feliz. A gente me olha sorrindo. Faz sorrindo de volta. E eu vim aqui falar. Uma coisa especial pra você. Marmota, o que que tá acontecendo? Você tá com cãibra, velho? Que ajuda. O que que tá acontecendo, mano? Que na hora comigo, Duda? Que que isso? O que que tá acontecendo? Eu bato ele na boca. Eu acho que eu posso meter um... Não, eu acho que eu não preciso entender, né? Olha, você é uma pessoa muito legal. Muito querido, mas... Eu acho que você confundiu as coisas. Como assim confundir as coisas? É... Marmota, é que quando... A gente pensou que você arrumou a menina, não ia ser diretamente a Duda, né? Tipo... Eu não sei se vai tá dando. Ela é... Entendeu? Outra coisa. É... Eu acho que você vai arrumar uma menina pra você. Uma menina ideal. E que... Vai te fazer feliz, mas é que... A Duda não tá pra jogo. Entendeu? Não. Não. Desculpa. Tá? Que carinha é essa? Você tá bem? Oh, meu Deus. Eu acho que eu vou falar assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mamotinha. Vamos lá. Ô, viado. O que aconteceu? Não entendi o surto. É que eu nunca vou conseguir uma namorada. Claro que vai. Não tem por certo certo certo. Você tá tremendo, cara? Eu não preciso chorar, mano. Tá tudo bem. Que isso, velho? Calma. Eu não tô te entendendo. Você sabe que é a mina do cara, mano? É. Pra onde a gente tá indo? Vamos lá. Bota a porta de sair pra ali. Eu vou rodar seu corpo. Ah, tá. É melhor. Deixa ele no momento dele. Ele é esquisitinho. Deixa ele. Deixa, porque daqui a pouco ele dorme ali. Quando ele estiver roncando, a gente pega ele e joga na piscina. E aí ele acorda como se você vai embora. Eu vou ter que ir atrás da cidade de fora. É isso que dá escutar o Juan, tá vendo? É. Depois você é corno. E a pôna é minha. Ah, não. Eu também fui. É, o Juan também. Não, é o Juan principalmente. Cara, mas no final até que eu fico com dor dele, cara. É, só que a gente tem que achar outra menina. Que não seja ela atrás, né? É, exatamente. Que não seja a Duda, pelo amor de Deus. Tá. Alguém tem alguma ideia? Tira. Não. Fecha. Não vai me deixar, não vai. Tá bom. Eu acho que... Tá bom, então esse vídeo provavelmente vai sair no canal do GK. Marmota, abre a porta. Eu vou abrir. Não o quê, cara? Relaxa, vai ficar de boa. Eu vou falar com ele aqui. Vou entrar. Vou entrar. Pelo amor de Deus, o que é isso? Marmota, você tá bem, mano? O que é isso com a rosa na boca? Tira isso aqui. Não sei o João, mas todo mundo acaba junto. E? Acho que meu filme é um filme de terror. Óbvio que não, mano. E outra, primeiro de tudo, a vida não é um filme. Entende isso. Tá bom? Não é? Não. Marmota, uma aventura espetacular. Pode até ser, mas entende o magulho. A vida são feitas de altos e baixos. Ao mesmo tempo que a gente tá lá em cima, às vezes a gente pode estar lá embaixo. Vai por mim. Eu sei muito bem do que eu tô falando. Esse negócio de menina, de querer namorada, cara, é tudo no tempo certo. Não adianta você forçar alguma coisa, porque eu tentei forçar uma coisa e deu errado. Então, eu prefiro deixar as coisas acontecendo natural. Tipo, a dúvida. Entendi. Entendeu? Foi uma coisa natural. A gente não forçou pra se conhecer. Mas eu gostei ela de uma forma natural também. Marmota. Aí tu tem o seu primeiro erro. Qual? Que ele competiu com o Criamaster, né? Porque, tipo, não existe concorrência. Eu não tô bonito. Bonito é uma palavra muito pá. Mas o negócio é que, mano, eu vou arrumar uma menina pra você. Você promete? Prometo, mas tem que ser no tempo certo. Tá bom? Mas não vai ser pé de toddy. Não vai ser pé de toddy. Se você não for pro Beco, claro, né? Porque lá só tem perratado. Só as meninas. Nossa senhora. Eu já vi umas meninas lá que, pelo amor de Deus. Eu quero ficar aqui na tropa do Z, então. Exatamente. Fica aqui com a tropa do Z que tu vai longe. Tá bom? E outro bagulho? Bota tua camiseta. Por quê? Porque a gente vai descer lá embaixo. Tu não vai ficar sem camiseta do lado da minha mina, né? Não. Isso é óbvio. Não tem essa camiseta sua. O que tem a tua? Não, mas eu quero ficar igual ao Criamaster. Pai. Não tem como copiar o Criamaster. Eu sei que muitos na internet tentam. Mas é impossível. Não tem como copiar. Não tem como copiar o Criamaster. Obrigado.